Fala pessoal, beleza? Tô aqui com a Johanna de novo pra gente falar sobre atividade física e diabetes. Ela é personal pra pessoas diabéticas e a gente quer comentar sobre um tema hoje que é a constância da atividade física e o impacto que isso tem na sua glicemia. Bem-vinda, Johanna! Fala pessoal, mais um prazer estar aqui de volta comentando, falando sobre exercício físico e a importância dele, que é um pilar fundamental pra gente poder ter um maior controle, mais saúde, mais qualidade de vida pra você que tem diabetes. Então, hoje sobre constância, um tema que é muito abordado e difícil por parte das pessoas que praticam exercício físico. Bom, antes de você falar, assim, dando um olhar mais técnico e de mais experiência de quem mexe com isso todo dia, eu vou falar um pouco do depoimento, assim, como diabético mesmo. Eu percebo que se eu não tenho uma rotina fixa de atividade física, uma constância, eu vejo que eu não consigo controlar a minha glicemia muito bem. Porque, normalmente, se eu faço atividade física bem regular, certinho, eu preciso abaixar minha dose de insulina nas refeições, minha basal, dependendo da regularidade, da intensidade, eu preciso diminuir a basal também. E se eu fico fazendo uma coisa meio aleatória ali, qualquer dia da semana, eu faço e fico com uma coisa ali meio perdida, eu vejo que nesses dias que eu faço atividade física, meio que dá uma coisa na rotina, assim, que eu meio que me perco. Então, pessoalmente, eu acho que é mais fácil controlar a glicemia se você tem uma rotina regrada de atividade física. Qual que é a experiência que você tem com isso, Yoranda? Bom, olha só, quando a gente fala em constância, é muito bom a gente entender que eu não quero que você faça exercício sete dias na semana. Não, não é isso. Diferente, né? Diferente. Completamente diferente, até porque tem pessoas que não conseguem, rotina de hoje em dia é uma loucura, mas a palavra constância é você começar e continuar. O que acontece muitas vezes? Projeto, projeto verão, projeto, sei lá, inverno, projeto carnaval. E o que acontece? Você faz um determinado tempo e aí para. Agora, é óbvio que o controle glicêmico, né, quando a gente pensa a longo prazo e até curto prazo, ele vai ficar uma loucura. Isso funciona tanto para o exercício físico quanto para a sua alimentação. Se você ainda não tiver uma alimentação muito bem equilibrada, o que vai acontecer com a sua glicemia diária? Fica isso aqui. É a mesma coisa com exercício físico. Então, não tem como, primeiro de tudo, criar metas irreais. O problema são as metas irreais, vai. Chega uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos em um mês. Pô, peraí, né? Calma. Não é assim que funciona. Porque você pode se doar, se entregar durante esse um mês, mas e os outros 11 meses, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque quando vem um aluno para mim, que é sedentário e tal, fala que vai começar 5 vezes na semana, eu faço uma reflexão com ele e peço para que ele comece com pouco. Então, assim, que ele faça pelo menos 2 vezes na semana, de terça e quinta, por exemplo, mais 2 vezes toda semana, terça e quinta. Porque aí ele vai criar o hábito, vai criar o hábito e vai ter a constância. Não, por exemplo, ah, eu vou fazer hoje segunda-feira e talvez no sábado, sabe? Talvez. Ou, como você falou, tem dia que eu, quando eu faço alguma coisa aleatória, em dias da semana, eu não tenho um controle muito bom. E é verdade, é verdade, porque o controle glicêmico, ele vem com uma constância de vários fatores, de vários fatores. E o exercício é um deles. Então, assim, começa com metas pequenas, 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 pequenas. Porque o que vai acontecer? Você vai conseguir atingir e aquilo ali vai fazer com que você se motive para você gerar a próxima meta, para você bater aquela meta. Tenha uma meta final, mas tenha os objetivos, que são os caminhos para chegar naquela meta final. E aí você, o que eu falo para as pessoas? Se auto-reconhecer, né? Ter uma recompensa ali por cada meta batida. Porque aí você vai ficar mais ansioso, mais motivado para fazer com que aquilo realmente, realmente funcione. Então, eu sempre falo, meu, começa sempre com o que você gosta de fazer. É o primeiro passo. Não adianta você ir para a academia de musculação, porque vai fazer... Sua cabeça, você vai se auto-sabotar o tempo todo para não ir. Para não ir para a musculação. Aquilo ali vai gerar frustração, porque você não está conseguindo fazer, você não está conseguindo se dedicar. Então, eu sempre falo, meu, você gosta de dançar? Então, tá bom, vamos trabalhar com dança. Vamos trabalhar com beat tênis. Beat tênis está famoso agora, né? Então, primeiro de tudo, ache uma coisa que você realmente gosta de fazer para que aquilo vire prazeroso e se torne um hábito. O importante que eu prezo é que o exercício físico vire um hábito. Depois que vira o hábito... Aí já era. Aí já era. Aí ficou... Aí a diabetes vira sua amiga também. As glicemias viram suas amigas. Oi? Aí você manda na diabetes, não a diabetes que manda de você. Eu acho legal, assim, só para deixar um pouco mais claro, o que eu quis dizer para um aleatório também. É porque, assim, se você tem a rotina fixa, como ela falou, terça e quinta você faz atividade física, está ali fixo o que naqueles dias você vai fazer. Claro que ninguém roubou, né? Ninguém roubou. Vai ter jeito que você não vai fazer, óbvio. Mas está ali fixo aqueles dias da sua rotina. Então, você passa a entender o que acontece com a sua glicemia naqueles dias, o que você precisa fazer de diferente naqueles dias. O que você precisa fazer igual. E diabetes, na minha visão, é um grande experimento, assim, porque todo mundo, cada um é diferente. Cada um se comporta diferente com a atividade física, com a sensibilidade à insulina. Então, se você não facilita a sua vida para se entender, fica mais complicado. Por isso que eu acho que manter até uma rotina mais regrada, que o pessoal fala, né? Facilita muito o controle. E a atividade física não foge disso. Não foge, que nem ela disse, alimentação, né? Alimentação, quanto mais fixa, mais fácil. Claro que ninguém roubou. Mas a atividade física está um ponto aí que eu acho que é mais tranquilo. Você fixar alguns dias para fazer, para começar. Se você já faz, talvez ter ali uma rotina mais fixa, né? E também, se você fixa os tipos de exercício físico e a intensidade neles, né? Em determinados dias, vai tudo facilitando você entender o que acontece com a sua glicemia aquele dia, né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu não estou acostumado a correr uma hora, né? Sei lá, vou correr durante uma hora sem parar. Não estou acostumado, eu não sei direito o que vai acontecer com a minha glicemia esse dia. Eu sei que vai cair, não sei quanto, não sei que horas. Mas se eu tenho a rotina, eu aprendo e não vou errar nas próximas vezes. A diabetes é muito isso. Experimentando e vendo o que acerta para você em determinadas situações. Eu acho que é muito isso, né? E é interessante você se conhecer e fazer esses testes. Mas fazendo esses testes com segurança, né? Isso, claro. Porque você consegue antecipar. Você consegue antecipar a próxima ação. Por exemplo, você nunca correu durante uma hora. Mas aí você sabe que a tendência é de queda. O que você vai precisar fazer? Levar um carbo simples de rápida absorção. Caso caia muito e você tenha uma crise de hipo. Então você já consegue sentir algum sintoma aqui de hipoglicemia. Vou ficar atento. Caso eu já pego o meu gel. Estou na corrida. Consumo o meu gel. Continuo correndo. E aí você vai antecipando. Vai antecipando. Isso vai trazendo mais segurança, com certeza. É, acho que diabetes é muito isso mesmo. Você conseguir prever o que vai acontecer com a hipoglicemia. E tomar as decisões certas. É, porque estando já lá na hiper ou na hipo, já tá lá, né? O difícil do diabetes, na minha visão, é você sempre conseguir prever. E antes de chegar nos problemas, né? Nos extremos. E se entender nesse ponto de conseguir prever. Eu acho que é o maior desafio. Que eu acho mais difícil pra mim, pessoalmente. E acho que quanto mais fixa a rotina, nesse ponto da atividade física, mais fácil de você se entender e de prever essas ações. Com certeza. Tem um caso muito peculiar. Que eu fiz uma live ali uma vez com um médico. E o paciente dele tava com hiperglicemia. Aí ele tava cansado do trabalho e tal. Ele falou assim, hoje eu não vou corrigir com a insulina. Eu vou passear com o meu cachorro. Ficou passeando com o cachorro ali 40 minutos. Ele viu que teve uma tendência. Porque ele trabalhou ali na intensidade leve. Leve. E ele viu que o exercício físico ali naquele momento foi a melhor opção pra ele diminuir as doses de insulina que ele tava acostumado a utilizar. Lembrando que isso serviu pra ele. Não é receita de bolo pra ninguém. Não é errado nenhum corrigir com a insulina, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas ele quis fazer daquela forma e super funcionou pra ele. Então, você vê o impacto agudo e a longo prazo que o exercício físico tem. Esse poder mesmo, né? De fazer com que o seu controle glicêmico, não só o controle glicêmico, mas estudos comprovam que fazendo uma prática regular de exercício regular, constante de exercício físico, você tem um impacto muito bom na diminuição da glicada, na questão lipídica, né? Vai diminuir a sua pressão arterial. Então, vai melhorar tudo. Tudo de forma geral. Não só o controle glicêmico. Pô, legal. Pô, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito massa. Pessoal, se vocês estão até aqui com a gente, comenta aí sobre qual assunto relacionado à atividade física. Se é que a gente converse, troca ideia, que a gente vem aqui explicar pra vocês. E obrigado de novo, Johanna. Foi um prazer te ter aqui no canal.